Ele disse que viu, outro dia, uma palestra sua na rádio da UF, onde você falava sobre os arranjadores mais importantes da nossa música popular. E foi de Pixinguinha a Deodato. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso... Esse negócio de fazer lista é muito complexo, né? Você viu agora, saiu até o site do Imub, fez agora, que é um site que eu gosto muito também, os 10 principais arranjadores da música brasileira. Não dá, né? É difícil. Eu, na verdade, quando eles me chamaram, eu quis fazer um recorte. Não exatamente escolher os mais importantes, porque são todos importantíssimos. Então eu comecei falando do Pixinguinha, depois eu falei do Lindolfo Gaia, depois eu falei do Tom Jobim, agora já não me lembro, mas talvez tenha falado do Guerra Peste, e cheguei até o Mirdeodato, foi o último, assim. Podia ter ido para a frente, Dori, Francis, arranjadores maravilhosos, nossos contemporâneos também, Jaquinho, são grandes... Gilson Peranzi, até se a gente começar a puxar aqui, vai ser um... Mas eu quis pegar meio essa... fazer um arco, né? Porque, na verdade, o Pixinguinha é meio o pai de todos, né? Porque tinha muito... na época quando o Pixinguinha começou, os arranjos, os regentes eram da música erudita, né? E muitos deles não eram nem brasileiros. E começou o samba, ali, estou falando dos anos 30, mais ou menos, então os caras não conseguiam reger o samba, então o Pixinguinha foi importantíssimo, de entrar e reger, fazer a coisa swingar, botar instrumentos, começar com alguns instrumentos de percussão para dentro das rádios, que era uma produção de arranjos muito incrível, muito intensa. Muito intensa, né? Na época das rádios era um negócio incrível, né, cara? Eu não posso esquecer, porque falei também do Radamés em Atalic, que também é um... E um craque da Rádio Nacional, falei também, acho que, maestro de... Pô, imagina, Radamés, Moacir Santos, todos eles eram... Trabalhavam na Rádio Nacional. A Rádio Nacional.